E aí, galerinha, tudo bom? Vou passar alguns exercícios que você pode fazer em qualquer lugar, um espaço pequeno, um apartamento, uma casa, um quintal, de futebol e controle de bola. E são exercícios simples que vão te ajudar aí no seu dia a dia quando a gente retornar às atividades, ok? Bom, pessoal, o primeiro exercício que nós vamos fazer é o trabalho de condução de bola, tá? Então, com o peito de pé. Os detalhes que é legal vocês saberem é sempre que for conduzir para a esquerda, com o pé esquerdo, sempre que for conduzir para a direita, com o pé direito, ok? Bem simples, bem rápido e eficiente, ó. Segundo exercício. Simples, provavelmente todo mundo aí já deve ter brincado na infância, que é a embaixadinha, tá? Para vocês que não sabem fazer, um jeito simples de começar a aprender a fazer seria bater a bola e segurar. Bater a bola e segurar. Vai treinando uma hora com a perna esquerda, uma hora com a perna direita. Direita, esquerda. Se tiver dificuldade, pode fazer isso também, ó. Bate, deixa aqui cá e segura. Com o tempo, vocês podem ir fazendo mais vezes, né? Bom, o terceiro exercício que vocês podem fazer é o cabeceio, ok? É muito importante os detalhes do cabeceio. Seriam olhar para frente, né? Sempre olhando para a bola e com a testa, ok? Então, eu vou fazer os exercícios. Conforme for ficando fácil, você faça mais vezes, né? Repetidamente. Bom, galera, espero que vocês gostem e pratiquem. Vocês podem fazer isso em qualquer lugar, não requer muito espaço. E aproveitem esses exercícios aí para fazer durante a nossa quarentena. E aí